Olá gurizada, os guritão por nada ou não? Tô com o Counter Strike aberto aqui, olha só que vida boa São duas horas da manhã, exatamente, quase exatamente Eu preciso dormir porque tá tarde, mas tá uma chuvinha muito gostosa lá fora agora E tá de madrugada e faz muito tempo que eu não jogo um surf e eu quero gravar Porque sim, é muito da hora surf, mano, é tipo, é gostoso só Não é da hora porque não tem ação nenhuma, mas é gostoso Deixa eu ver se tem um aqui que bagou um, é um com ping bom, por favor Tem um que salva véi, é tudo surf e pvp, eu quero surf casual só mesmo Surf e life of a duck, vamo ver essa porra Não cai um mapa muito difícil, porque eu não sou bom no surf, tá ligado? Eu só jogo pelo roleplay, mano, eu não sou bom na parada Não tô com as caras, mano Mano, sim, e aí você tem que passar Tem uns gringos loucos falando aqui, os bagulho aqui da tela aqui Aqui, agora a tela tá limpa, esse é o Counter Strike, que bonito Só tô com a sensibilidade muito lenta Deixa eu aumentar aqui um pouco E é isso aí, rapaziada Então, surf é basicamente isso, tipo, surfar pelas beirolinhas Eu não entendi o que exatamente eu tenho que fazer aqui É, beleza, é mais simples do que imagina Surf geralmente só tem servidor gringo, então o ping fica uma bosta Mas não o que importa muito A nota desse mapa é life of a duck Um monte de pato Nossa vida Aqui eu acho que eu ripei É mó gostosinho, pô Os povos só vem aqui e dá uma surfadinha Isso aqui é até um treino pra quem joga, tipo, o CS mesmo, tá ligado? Movimentação, pá Mas eu, honestamente, eu jogo isso aqui mais pra relaxar mesmo Eu acho gostoso Nossa, tá... Nada relaxante agora, pra ser sincero, tá bem agoniante Nossa, nem fudendo aqui no último eu meti Caralho, olha aquele cara, mano, ele passou voado demais Ah, consegui ainda bem Agora essa bagulhinha na minha mão é minha faca, mano Muito mais caro do que eu gostaria de emitir E nem é tão da hora assim Não foi, merda Vocês viram que o Sonic Frontiers foi adiado de novo? É, que incrível não é mesmo? Pra deixar o jogo lapidado Eu tenho minhas dúvidas sobre esse lapidado Nossa, mano Nossa, eu escolhi qualquer um ali, mas vai ser um mapa tier 1 Então fudeu Aquilo ali é a votação pra mapa Ah, Gigi Outro pato Que isso, eu tô meio da água Sai daqui E eu tô no meio de tanto pato, gente Acabou o mapa Aqui eu posso escalar o pato Como se fosse uma escada É, eu acho que eu acabei o mapa É, eu acabei o mapa que ainda é spawn Muito foda Não vou escolher outro mapa Kitsune Kitsune É, esse aqui é conhecido Esse aqui é famoso Ah, esse servidor tem faquinha personalizada Então tem tipo uma faca muito da hora aqui Só que eu não tenho lá de verdade Inclusive, foi adiado pra 2023, mano Ficou ano que vem ainda Espero que esteja de boa o meu PC até lá ainda Pra eu poder jogar a porra do jogo Sem lagar e ter uma experiência boa com o Sonic Inclusive, assim, sabiam que Sonic Frontieres já tá na Steam? Se você pesquisar Sonic Uma vez eu fui pesquisar um jogo do Sonic na SAIL Se você pesquisar Sonic Frontieres já aparece Não, eu não vou pesquisar Sonic Só é a primeira que aparece Tava como Holiday 2022 Holiday eu acho que é tipo meio do ano, né Porque é como se fosse férias Tipo, quando, sei lá Pelo que eu li é quando para as aulas Eu acredito que seja no meio do ano Ou no sei lá Que data que é Não faço ideia, porra É bom e ruim que tenha uma diada, né Porque, pô, o bagulho vem com mais qualidade, tá Mas, será que vai valer a pena, tá ligado? Era pra sair ano passado, aparentemente A porra do jogo E tá, tá indo pra 2023 Agora, né Já tinha uma diada pra 2022 E agora vai ser 2023, mano Caralho Só tem eu no servidor, mano O replay do mapa Que vida foda, mano Recentemente eu tenho jogado bastante Valorant Que é o único jogo que eu jogo em comum com meus amigos Fora, sei lá Outros joguinhos que não são LOL E, pô, mano Valorant, apesar de ser um jogo muito da hora Uma mecânica muito foda É um jogo que tem muita gente estranha, velho Você meio que passa o pior, tá ligado? Que você poderia jogar no Valorant Jogo bastante CS também, mas Bem menos do que eu gostaria, pra ser sincero Ahn... Ok, eu já passei o mapa aqui Eu vou, sei lá Tentar jogar em outro aqui Eu não sei se tem algum outro servidor aberto Pra ser sincero Aqui, Surf Lux mudou o mapa É o servidor dos gringos loucos Acho que eu vou entrar e vai ter um monte de gente falando Nossa, vida do céu Ahn, é servidor de... De batalha de rap Faz sentido Esse mapa aqui é legal Esse mapa aqui é bonitinho Todo ciano Inclusive eu vou mudar a cor da minha luz pra ciano Pronto, agora ela tá... Azulzinha agora Igual o mapa Eu cheguei a comentar algumas vezes Que eu comecei a trabalhar, né? Meio que tipo, em maio do ano passado Eu comecei a trabalhar Pra comprar o meu PC E acho que já ficou bem claro Que eu consegui fazer isso E eu tô pra sair dele Agora, daqui a um tempo Enfim, não tem muito por que eu trabalhar, tá ligado? Eu trabalhava só pra comprar Essas coisinhas minhas mesmo E agora eu acho que eu quero focar em outras coisas E tipo, o trabalho meio que só vai atrapalhar, tá ligado? Porque eu não tenho meta nenhuma a mais Eu ia só ganhar dinheiro Que eu não ia provavelmente gastar com porra nenhuma E eu posso... Ah, eu esqueci Tem que continuar Uma porra da velocidade aqui, véi Porra, eu sou burrão, mano Sempre, toda vez que eu choco esse mapa Eu esqueço Acho que eu vou ter um tempo da hora Menos de um mês Vadiando de novo, tá ligado? Caralho, eu tô rápido, hein? Nossa, nossa, nossa Ai, mano Caralho, eu achei que tinha um caminho inteiro ali Mas não, eu tinha que pegar aquele Inclusive, quem tiver até aqui Dito que não são muitos Se puderem, por favor, comentar nesse vídeo Porque ajuda realmente bastante Na alavancamento do vídeo E comentar, tipo, o que vocês estão achando O que vocês querem ver O que que... Sei lá O que eu posso melhorar Chega desse papo já do YouTube Mas comenta aí, porra E deixa o like também Que é bom pra clara essas coisas, mano Cês não fazem ideia de como ajudar A alavancar a porra do vídeo A manter a porra do canal vivo Cês não fazem ideia Mas tem que ter a minha parte também, né? Porra, tem que postar vídeo Também, recentemente teve Em 2021 Uma música Que eu fiquei completamente Fissurado nessa porra Tipo, eu assisti os dois Os dois As duas Retrospectivas Tá ligado? De 2019 De 2020 Mas o de 2021 Me pegou de um jeito muito desprevenido, mano Tipo, eu realmente não tava esperando Que o bagulho ia ser nesse patamar Tá ligado? O de 2020 Quando eu vi Eu já fiquei, tipo Tá ligado? Mindblow Mas de 2021 Não teve como, véi Foi um bagulho surreal É isso aí, mano Caralho Que caixa ciana Bonita do caralho Nossa, eu sou muito esquizofrêndico Vai tomando com Um, dois, 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 dois Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma